Evidentemente, é muito positivo que nós tenhamos uma carta democrática que estabelece a necessidade da democracia como um direito e um dever. Agora, evidentemente, a realidade de cada país impõe certas visões. E também é preciso entender que as coisas não acontecem apenas porque está escrito. É bom que esteja, é bom que isso ocorra, mas é preciso entender que a democracia não só é fruto de condições internas, mas também de uma geopolítica internacional.